Depois do pane no avião em que o presidente Lula estava, mais uma vez a gente se depara com um susto envolvendo o presidente. Dessa vez um pequeno acidente doméstico deixou os brasileiros preocupados, pessoal. O presidente precisou ser levado ao hospital após sofrer um acidente doméstico. O presidente Lula precisou levar cinco pontos na parte posterior da cabeça após sofrer uma queda no banheiro do Palácio da Alvorada neste sábado dia 19. O acidente ocorreu pouco depois de seu retorno a São Paulo e exigiu que o presidente fosse levado ao hospital sírio-libanês em Brasília, onde foi atendido e recebeu os pontos na região próxima à Nuca. Após avaliação da equipe médica, que recomendou evitar viagens de longa distância, Lula cancelou sua viagem à cúpula dos BRICS, prevista para ocorrer em Kazan, na Rússia. Embora o corte tenha sido tratado e o presidente esteja apto a manter suas atividades rotineiras, o médico responsável, Dr. Roberto Calil Filho, aconselhou precaução em relação a deslocamentos longos. Com isso, o presidente participará das reuniões do BRICS no evento internacional de forma remota, por videoconferência. No resumo da história, pessoal, o presidente está bem, está saudável, não foi nada de muito grave, então podemos ficar tranquilos quanto a isso, foi mais um susto mesmo que ultimamente esse presidente tem dado na gente, danado demais, mas que bom que tudo se resolveu e que não foi nada de mais grave. Agora passando para as próximas notícias, os internautas resgataram um vídeo do Raspacu, que está concorrendo à prefeitura de Fortaleza. E dessa vez, o vídeo se trata dele menosprezando feminicídios, pessoal, é isso mesmo. Eu vou trazer o vídeo aqui para vocês e a matéria que diz o seguinte. O deputado federal José Guimarães do PT divulgou um vídeo do candidato Raspacu, André Fernandes, em que ele diz No vídeo, o Raspacu, com uma camisa amarela com a imagem do Bolsonaro, afirma Depois puxaram e começaram a falar do feminicídio. Ah, mas o feminicídio aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Ah, dane-se! E quantos homens morrem por dia? Disse aí o Raspacu em um vídeo que não se sabe ainda de quando é, tá? O que se sabe é de que o vídeo não é de agora. Mas a gente sabe que essa turma sempre teve esse tipo de opinião e vai continuar tendo, né? Agora o Raspacu tenta, né, vender uma imagem aí de um cara sério, de um cara equilibrado, que vai lutar pelos pobres, que vai lutar pelas mulheres, que vai lutar pelos professores. Mas o seu passado te condena, né? Uma vez na internet, nunca mais é esquecido. E a gente vai fazer questão de não esquecer mesmo. Por isso que eu vou trazer o vídeo aqui pra você. Só peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário também aqui pra gente. E claro, a sua inscrição se você ainda não é inscrito. Agora vamos pro vídeo. Depois puxaram e começaram a falar de outra questão que foi sobre feminicídio. Ah, mas o feminicídio aqui no Brasil, tantas mulheres morrem por dia. Tá? Dane-se! Mas não é só esse vídeo que os internautas andam resgatando, tá? Tem muitos outros. E eu vou mostrar aqui pra vocês um dos mais famosos. É aquele em que se deu origem ao apelido aí, Raspacu, né? Onde ele ensina como depilar o seu rabicó. Não vou mostrar esse vídeo porque já é muito conhecido. Mas tem outros que os internautas estão resgatando. Como, por exemplo, dele dizendo como que ele tratava os professores quando ele ainda estudava. Vamos dar uma olhadinha no vídeo. O professor tava lá na sala de aula dando aula e eu tava lá no fundão conversando com meus colegas. Aí o professor parou, olhou pra mim e disse... André, cara, faz silêncio aí que eu tô tentando dar aula. Pera aí, amor. Tô conversando aqui, ó. Pelo amor de Deus, não mexeu. Mas esse professor ficou com raiva tão grande, menino. Mas tão grande, menino. Sai da sala agora! Aí eu... Sai é porra! Quem sai é merda. André, saia da sala. Eu vou chamar o diretor. Ô, gente, quem tá te empatando de chamar a lavar? Aí o diretor disse... André, pega suas coisas e vai pra casa. Aí eu... Vou é porra! André, você sai agora. Eu vou lhe suspender por uma semana. Aí eu... E eu faço questão de pisar nessa merda? Aí o diretor disse... Pois já que você não faz questão de pisar nessa merda, vá pra casa. Você tá suspenso por uma semana. Como é? Aí eu ainda repeti... Vai tomar no teu... Agora, um vídeo que eu não canso de ver. E aí, claro, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra gente voltar a sorrir. É do ministro Flávio Dino, quando compareceu em uma das inúmeras vezes que compareceu, né? Na Câmara dos Deputados. E em uma dessas vezes, humilhou aí o Raspacu, né? E que foi um vídeo muito compartilhado e até hoje é lembrado. E eu quero, claro, né? Mostrar pra vocês novamente. Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Eu vou contar... Olha, eu sou professor de Direito. Eu vou contar pros meus alunos como anedota. Como piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome... Quando bota o nome... Não aparecem os nomes de quem responde a processos. Aparece o nome de quem pediu o direito de resposta na justiça. Aparece o nome de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se prestou contas à justiça eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E, a estas alturas, deputado, dizer com base no Juiz Brasil que eu respondo a 277 processos se inserem mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. Mais ou menos. Mais ou menos. É um piadista. Sobre este aspecto. Muito bem, né, pessoal? Esperamos aí que Fortaleza não faça a cagada de eleger esse cara, porque vai realmente ser um tiro no pé, né? Agora, pessoal, para finalizar aqui o ramo de notícia, não é só a direita bolsonarista aqui no Brasil que está desesperada, né? A direita de Donald Trump também está aos berros. Dessa vez, o Elon Musk, o Kiko dos Foguetes, está tão desesperado, mas tão desesperado, que está prometendo sortear aí um milhão de dólares por dia aos eleitores que apoiarem o Trump. Pessoal, olha, eu vou falar um trem para vocês aqui, viu? O desespero bateu, e bateu grande. O bilionário se comprometeu a doar o equivalente a 5,6 milhões de reais para eleitores registrados do estado da Pensilvânia até a votação em 5 de novembro. Isso porque a Pensilvânia é um dos estados que deverá decidir a eleição americana, já que Kamala Harris e Donald Trump estão acirrados nas pesquisas. O vencedor do sorteio de Musk será escolhido aleatoriamente entre aqueles que assinarem abaixo-assinado para apoiar a candidatura de Donald Trump. As doações do bilionário têm como objetivo incentivar potenciais eleitores de Trump a se envolverem no final da campanha. De acordo com o site jornalístico Slate, isso é permitido pela lei eleitoral dos Estados Unidos porque ninguém estaria sendo pago para votar. Mas não é todo mundo que entende desta maneira, viu? Por exemplo, o governador da Pensilvânia já pediu aí uma investigação desse sorteio que Musk pretende fazer ao eleitorado do Trump. O governador da Pensilvânia, o democrata Jossi Shapiro, classificou essa promessa aí do Kiko dos Foguetes como profundamente preocupante. Shapiro afirmou ainda que a proposta anunciada no sábado é algo que as autoridades policiais poderiam analisar. Ele disse o seguinte, Musk obviamente tem o direito de poder expressar suas opiniões. Ele deixou muito, muito claro que apoia Donald Trump. Eu não. Obviamente temos uma diferença de opinião. eu não nego isso a ele, certo? Mas quando você começa a injetar esse tipo de dinheiro na política, acho que isso levanta questões sérias. Disse aí o governador da Pensilvânia, né? Isso mostra o completo desespero aí, né? De Donald Trump, de Elon Musk e da turma aí da direita extremista dos Estados Unidos. Não é de hoje que eles estão desesperados e que dão vestígios de que estão desesperados, né? Bom, pessoal, fico por aqui. Não esqueçam de curtir nossa publicação, de deixar seu comentário. É muito importante. E claro, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E pessoal, queria deixar um recado importante aqui pra vocês. Se você aí tem interesse de trabalhar ou mesmo de fazer uma renda extra trabalhando diretamente da sua casa, eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e no comentário fixado de uma oportunidade aí pra você poder trabalhar usando apenas um celular ou um computador, tá? E o melhor, podendo ganhar em dólar. No link, você vai ser direcionado a falar com o Thiago e lá ele vai te mostrar o que você precisa fazer pra ganhar dinheiro imediatamente. É isso mesmo, pessoal. E não, pessoal, não é golpe, não é tigrinho, não é bets. É oportunidade de verdade, tá? Clica no link. Já tem gente ganhando dinheiro com essa oportunidade e se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link.